E nós voltamos a falar da cidade do rock, no palco Pepeu Gomes, com seus cabelos coloridíssimos e sua altíssima energia. Lá embaixo, no meio da multidão, está a Leila Cordeiro. Mas eu vou lembrar uma coisa para vocês, daqui a pouquinho a gente vai ver os melhores momentos do rock em Rio, hein? Vale conferir com certeza. Agora vamos conferir o que a Leila tem a dizer para a gente lá do meio do fogo. Vamos lá. Rede Globo, a alegria de ser jovem com você.